Olá pessoal galera aí, tudo nação da Paz de Deus? Agora que eu vou fazer um videozinho aqui, tô lavando meu carro aqui, certo? Vou fazer um video bem rapidinho, falando aí sobre um detalhezinho aí Muita gente aí lava o carro, lava-car e tal, né? Geralmente eu lavo em casa, porque realmente sujo muito pouco, né? É muito raro ver falar de lava-car pra lavar, mas leva também, né? Porque tá bem sujo, ó, na parte do sujeiro Então é o seguinte, ó, queria deixar uma dica aqui bem rapidinho Talvez pode ser valiosa pra muitas pessoas aí, né? É, a respeito quando a pessoa lava o carro, né? Lava, as pessoas de mangueira, né? A água entra aqui, ó, onde que tem essa divisão do vidro aqui, ó Vou mostrar certinho aqui Entre o vidro e a borracha aqui Como esse carro aqui não é tão velho assim, então ele acaba segurando bem, né? Mas tem carro que não segura, acaba, ou por causa que secou ou alguma coisa assim A água entra nessas gretinhas aqui, assim, ó Acaba descendo pra dentro da porta A gente desce dentro da porta, ela fica alojada aqui Bom, ela tem uma sangria aqui embaixo, né? Deixa eu dar uma mostrada pra vocês aqui Aqui embaixo, o seu luz vai ajudar Ó, contra aqui, ó, vocês vão ver aqui embaixo, ó As borrachinhas, tá vendo? Ó, vou tentar abrir uma borracha aqui pra vocês verem É bem chatinho de abrir, mas A borracha tá lá, ó, onde que desce a água, ó, tá vendo? Isso, é pra evitar que a porta fica cheia de água, entendeu? É tipo um ladrão Ah, vem cá, gente, ó Aí, ó, ó Quanta água sai da porta, tá? Então, se vocês deixar isso aí Vocês vão tirar quando vocês lavar, ou quando toma chuva muito forte Vocês vão tirar essa borrachinha pra sangrar essa água aí O que que acontece? É... Essa água fica acumulada na porta aí E vai dando aquele mau cheiro no carro, né? Ela vem através do... Do refígio alto-falante, né? Ela sai pelos... Esses suspiros aqui, ó Na porta aqui, né? Então ela acaba dando esse... Depois dando um mau cheiro, né? É interessante, né? Porque se você lavou o carro Ou você mesmo lava o carro Ou em casa mesmo Você puder Vê, ó Na porta dessas borrachinhas aí, ó Tá retirando, tá? Tem na porta da frente Da porta de trás Vê se a porta de trás Dá pra mostrar melhor Nem sei como é que tá Deixa eu ver aqui se consigo ver Aqui Aqui, ó Viu quanta água? Então o que acontece? Essa água vai ficando acumulada aí Aí vai dando mau cheiro E aí vai acabando... Estragando a proteção que é colocada na lataria, né? Pra evitar corrosão Então... É interessante você estar fazendo aí A limpeza, né? Tá tirando essa... Essa água aí É rapidinho, entendeu? Evita aí de... Olha os transtornos Beleza? Gostou da dica aí? Vai deixando o seu like aí Vai comentando Agradeço a participação de cada um aí Vou ficar lavando o mesmo bichinho aqui, ó Aproveita aí que eu vou ajudar Deu bom o dia hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto